O Grupo Centro Paulista é hoje um dos mais completos grupos de comunicação da região central do estado de São Paulo. Com sede em Matão, nosso objetivo é fazer parte da vida das pessoas, levando informação, entretenimento e prestação de serviço. O Grupo Centro Paulista está no rádio, na TV, no impresso, mídia externa e na realização de eventos. São cinco empresas que atuam em diferentes plataformas de comunicação. Em 90,9, a Saudades FM apresenta uma moderna estrutura de transmissão digital. Nosso compromisso é levar a melhor programação para mais de 30 municípios. E essa ligação com o ouvinte vai além das ondas do rádio. Estamos na internet, no smartphone e conectados nas redes sociais. Afinal, são 28 anos de história e se reinventar é a nossa marca. Na TV nós estamos no canal 14.1. A imagem em HD da TVM chega para toda a região central do estado de São Paulo. Retransmitimos o sinal da TV Brasil. E nossa programação local é voltada inteiramente ao jornalismo. Estrutura moderna e forte alcance micro-regional. Essa é a TVM. A Jovem Pan Matão é a mais nova empresa do grupo e integra a rede Jovem Pan Sati. Quem sintoniza 88,1 acompanha uma programação dinâmica, com informação, opinião e entretenimento. Tudo em sintonia com as constantes evoluções do rádio. O jornalismo do grupo Centro Paulista é multiplataforma e apresenta um modelo diversificado de audiência. Com conteúdo disponível na TV aberta pela TVM Canal 14.1, no rádio, pelas Saudades FM e na web. Esse modelo de comunicação garante um excelente desempenho para o anunciante. Jornalismo multiplataforma. Dinâmico, responsável e interativo. No impresso, quem entra em cena é a revista Maxi Matão. Com conteúdo editorial de qualidade, a revista Bimestral apresenta matérias atuais e relevantes para o dia a dia do leitor. A Ventus Comunicações é uma empresa especializada em realizar eventos. Há mais de 10 anos no mercado, nossa missão é atuar com excelência na idealização e organização de eventos. São múltiplas as nossas plataformas de comunicação e investimos cada vez mais na produção de conteúdo de qualidade e tecnologia. Tudo para informar, entreter e transformar a vida de nossos milhares de ouvintes, telespectadores, internautas e leitores. Esse é o Grupo Centro Paulista de Comunicação.